salve salve galera aqui quem fala é o veltinho e voltamos com a nossa game play de horizon zero down exatamente de onde paramos é galera pra quem está acompanhando os vídeos até aqui não se esqueça se puder deixar um like no vídeo compartilhar o vídeo também de seu comentário se ainda não foi inscrito se puder se inscrever no canal vai estar nos ajudando bastante beleza sem mais enrolação partiu vamos nessa espera trezentos e cinquenta mil isso foi há centenas de anos o que está acontecendo vamos lá os protocolos usam ondas polifásicas entrelaçadas criptografia quântica tipo quartzo negro superior a tecnologia militar foi isso que você pediu então nós fizemos não se faz um código sem saber quebrá-lo só precisamos de um backdoor passe o último service pack o problema está resolvido você foi muito claro quando disse que não podia ter nenhum backdoor no código todos protocolos em nível quartzo negro tá lembrado olha se quiser que eu boli umas projeções já fizemos isso outras vezes eu não quero que boli projeções quero que retome o controle sobre o enxame de hartstimor não sei o que dizer o que que era impossível então códigos precisavam de códigos de algum tipo para controlar as máquinas mas elas fugiram do controle parece perigoso é galera aqui vai descobrindo um pouco a o que que aconteceu né e aí e aí Só dar aquela última bisoiada, né, pra ver se não ficou nada. Vamos lá. Com mais de 25 mil empregados humanos em diversos países e subsidiárias por todo o mundo, Faro é a líder mundial nos setores de tecnologia autossustentável e 100% automatizada. Desde produtos revolucionários para todos os lares, como o nosso foco, até a linha Combate e os robôs pacificadores que impedem a violência em zonas de conflito no mundo todo, Faro se compromete com um futuro mais conveniente, genial e seguro, e sempre surpreendente. Soluções automatizadas, Faro. Para cada problema, uma solução inteligente. Então eles fizeram o foco? 25 mil pessoas? É mais gente que uma tribo. Quer dizer que faziam máquinas e dispositivos. Imagino que essas coisas eram comuns no mundo deles. Pra quem quiser ler aqui, galera, só dar uma pausa, beleza? Ok? O que era esse lugar? O que eles faziam aqui? Aqui é a biografia da Elisabeth Solbeck. Pra quem quiser ler aqui também, ó. Vamos dar uma pausa. Certo. Biografia do Ted Faro. Para quem quiser ler, só pausar. Aqui é falando da SAF dela. São os robôs Faro, no caso. Certo. E aqui é a corporação, ok? Era uma corporação. Um grupo de pessoas semelhante a uma tribo. Eles faziam máquinas. É, continua. Vou enviar alguns arquivos para o seu foco. Eles vão ajudar. Vamos lá. Tenho que largar alguma coisa. Eu não vou enrolar muito aqui, galera. Não tem cheiro. Nem mesmo de morte antiga. Não é natural. Outra passagem. Mas consigo atravessar. É. Tricho. Tricho. A CIDADE NO BRASIL 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 Consegui. Deixa eu só vim aqui. Deixa eu ver, não. Aqui, ó. Para quem quiser ler aqui, já sabe. Acredito eu, galera, que esse episódio vai ser mais de exploração. As pessoas ficaram irritadas com a Faro, a corporação. Eles culparam esse lugar por algo. Algo terrível. Esse lugar é gigante, galera. É gigante mesmo. O escaravelho AC-A3 combina o poder bélico convencional e o informacional em um só. Desenvolvido para reconhecimento de terrenos em alta velocidade. Ele possui a taxa de sobrevivência mais alta entre os agentes autônomos de patrulha. Talvez sejam os sistemas de conversão emergencial de biomassa do escaravelho que garantam seu funcionamento, mesmo se o fornecimento de combustível parar. Ou talvez seja a habilidade do escaravelho de submeter outros robôs à sua rede. O poder da multiplicação. Some a isso um braço mecânico preencio capaz de exercer diversas funções, desde o controle. Aqui, galera, tá falando das máquinas. Essa que ela tava falando dos cara velho é o corruptor. Vamos ver aqui. O Horus BOR-7. Imagine todo o seu ecossistema operacional gerenciado em detalhes por uma rede artificial de aprendizagem muito veloz. Quando precisar substituir unidades no campo de batalha ou aumentar a projeção da tropa, As funcionalidades de manufatura on-board do Horus garantem que você nunca dependerá que venham entregar suas armas. Redefina os parâmetros de sua tropa e o Horus fabricará unidades extras para completá-la por um preço justo. Eu não vou enrolar muito, porque senão vai ficar muito pesado esse vídeo. Esse daqui é falando sobre o Arauto da Morte, basicamente, galera. Vamos lá. Parece uma subida. O que sobrou dela. Vai ser uma longa subida, cheia de metal congelado. Você não tá facilitando, doutora Solberg. Se as plantas conseguem se prender aqui, acho que também posso. Frio. Que começou quando eles atacaram sem nenhuma autorização os robôs e funcionários humanos da Hart Seymour Energy Combine. Queria muito poder dizer que a crise não passava de... Um exagero, mas não é. Os pacificadores não responderam aos comandos para recuar e parece que estão se replicando com velocidade vertiginosa. Tudo que posso lhes garantir agora com toda certeza é que já estou dedicando todos os recursos possíveis para concluir logo esse assunto. Então, quando você escutar falar mal de nós, da empresa, nos próximos dias ou semanas, apenas tenha em mente que vamos superar isso. Nada importará. E aí, Lói, viu? Acho que não é aqui, não. Acho que não é aqui, não. Não é aqui. Essas partes eu tenho que ficar muito de olho porque é fácil para ela morrer. Nutritiva. É, parecia que ia dar errado o pulo, né? Eu quis enganar vocês. Ó, peraí, que aqui tem um arquivo. Devia ter trazido um carrinho. Ó, peraí. Ó a altura que ela tá, ó. Você não vê nem mais lá embaixo direito. Eu vou arriscar de pular aqui não, porque ela às vezes pula torto, né? Aí já viu. É morte, fi, na certa. Uma subida. Só preciso escalar um pouco. Beleza, consegui. O que será que vou encontrar? Ainda dá pra subir só mais um pouquinho, viu, galera? Todos os dados foram eliminados deste dispositivo. Deseja ativar os privilégios alfa para recuperar os dados excluídos? Ah, sim. Creio que sim. O arquivo de dados foi recuperado. Olha a Elisabeth. O que é que é? Já faz anos. Cadê os seus juristas, Ted? Sem essa. Abri mão dos 18 processos assim que chegou. Seus dados não confirmam isso? Certo. Isso promete ser interessante. Podemos pedir um almoço, de repente. Matar a... Te conheço, Ted. Você fez alguma besteira, coisa grossa, ou não teria engolido tantos sabos pra me trazer aqui. Desembucha logo. Tem... Uma falha... Na linha de combate. Os assassinos robóticos? Passificadores, sim. Esses. Então desative-os. Óbvio, Elis. É o que faríamos. Mas não nos respondem. Quer dizer que um enxame saiu do controle, Ted? É pior ainda. Mostre os dados, então. E aceito o almoço. Sozinha. Ted Faro trouxe Elizabeth Solbeck aqui. Mas eles se odiavam. Outro arquivo de dados foi recuperado. Não é. Uma falha. É uma catástrofe. Sei disso. É ruim. Ruim? Jesus, Liz. Não é ruim, Ted. É apocalíptico. Você construiu matadores robóticos. Pacificadores. Que consomem biomassa ao funcionar. Em emergências. E os tornou capazes de auto-replicação. Auto-manufatura limitada, controlada. Não é mais. A falha rompeu a cadeia de comando. A única nação que esse enxame obedece agora é a deles. Como é que é? Será que... Todo o resto é apenas comida. E no ritmo que se replicam, Ted consumirão toda a Terra em 15 meses. Não estou falando em perda para a civilização, mas sim de extinção. Entendi, Liz. Então o que eu faço enquanto está sob controle? Não está sob controle. Acabou. Você entendeu bem. Claro. Quer dizer antes que a verdade vaze? Liz, faço tudo o que você disser. Continue tentando. E o que você recomendar, eu faço. Vou te lembrar dessa, Ted. Os robôs Faro eram uma ameaça a toda a vida na Terra. Mas, de alguma forma, ela os derrotou. O mundo dos antigos sucumbiu, mas a vida continuou, senão não estaríamos aqui. O arquivo final de dados foi recuperado. Projeto Zero Dawn. Jesus, Liz. Tem que haver outro jeito. Se houvesse um jeito melhor de consertar o que fez, eu teria proposto. Mas isso... Isso? Quando eu disse para encontrar a cura, não pensei que seria pior que a doença. Não é, Ted. Pode ser duro, mas é nossa única chance. Agora, assine a proposta. Assinar? Eu não vou assinar isso. Ah, vai sim. Não, Liz. Não posso assinar isso em sã consciência. Você tem uma escolha, Ted. Eu sei. Estou falando com você por Vitor, a caminho do comando da US Robot. Em 15 minutos, me encontro com o General Harris e os chefes de Estado Maior. Mas o quê? Enlouqueceu? Agora você escolhe o que eu digo a eles. Assine e eu conto que a corporação mais rica da Terra garantiu os fundos necessários para construir o Zero Dawn. Do jeito como eu projetei. Ou não, assine. E eu vou garantir que eles e todo o planeta saibam qual foi a verdadeira causa da falha. Jesus, Liz. Não precisa me ameaçar. Eu assino. Veja pelo lado bom, Ted. A partir de agora, você pode fazer o que sempre fez de melhor. Pagar as contas enquanto os outros ponham a mão na massa. Deus me ajude. O que a solução dela tinha de tão terrível? O que ela fez para deter os robôs? Acesso executivo detectado. Elevador expresso aberto. É, galera. Aqui... Para vocês verem o que aconteceu. Pouco alto que a gente está, não é? Ó. Só acima das nuvens. Então, aqui, basicamente, o que aconteceu? As máquinas que o Ted Faro construiu. Para ajudar a humanidade. Saiu de controle. E aí, deu ruim. E aí, deu ruim o projeto. Não posso carregar muito peso. A Elizabeth que teve que... Fazer. Ó, galera. Aqui, ó. Essa bateria. Eu vim pegar aqui em cima. Mas o que será que eu faço com elas? Mais pra frente. Quando eu acho que chegar no nível 32, 35. Eu vou mostrar pra que elas servem. São cinco ou são quatro baterias que eu tenho que achar? E... Vambora? Acesso executivo detectado. Tá bom. Vambora Expresso aberta. Nada disso faz sentido. Soube que não pode ter sido minha mãe. Ela viveu eras atrás. Toda essa busca e continuou tão longe. Essa é a reação após descobrir tanta coisa? Reclamar igual criança mimada? Por que não vem falar assim comigo, mano a mano? Como quiser. Você não faz ideia do quão monumentais são as descobertas que acabou de fazer, Eloy? Esperava mais de você. Então, você tem cara. Teria nome também? De todas as perguntas que poderia fazer agora, é essa que você escolheu. Passei décadas vasculhando as ruínas dos antigos tentando resolver o mistério do que aconteceu com eles. Por anos suspeitei que os robôs faro destruíram toda a civilização, mas nunca pude confirmar. Em minutos. Você descobre mais conhecimento antigo do que eu numa vida toda. E o que você pergunta, é o meu nome? Silence. Esse é o meu nome. Agora, por que não tenta me trazer outra questão? Talvez menos trivial. Bom. Vamos lá. Você não tem ideia do que eu já passei. O quanto foi difícil. Minha vida toda, cresci sem saber quem eu sou. Ou de onde vim. E então aparece o eclipse tentando me matar porque eu pareço com essa tal de Elizabeth Solbeck. E aí mata um homem que te criou e foi achada na montanha quando era bebê. Eu já sei disso através do seu foco. A questão é, sempre que dou um passo à frente, as respostas ficam mais longe do meu alcance. Você não entende. Não é que eu não entenda, Eloy. É que não me interessa. Se as respostas escapam a cada passo, então é melhor começar a correr para alcançá-las. Talvez então você enxergue o verdadeiro tamanho de seus problemas. Do que exatamente você está falando? Você seguiu um enigma pessoal até um monte de mistérios maiores. O ponto em comum é sua conexão com Elizabeth Solbeck. Mas qual é essa conexão? É impossível ela ser minha mãe se viveu tantos séculos atrás. Nós não sabemos ainda. O jeito de entender é ir em frente e continuar fazendo descobertas. Graças a você, descobrimos que os robôs faro ameaçaram acabar com toda a vida na Terra. Mas não aconteceu. A civilização dos antigos foi destruída, mas a vida... a vida foi salva. Obviamente. Então, o que Elizabeth fez? Como ela venceu os robôs antes de tudo se acabar? O que era o Projeto Zero Dawn? Essa é a questão. Agora. Pronta para ir atrás da resposta? Claro que eu estou. E por que ainda está parada aqui? Você é insuportável, sabia? Vamos logo então. A Elizabeth disse ao Ted Faro que ia para um tal de comando de robôs dos Estados Unidos... Para divulgar o Zero Dawn. O lugar ainda existe. É uma ruína. Os Osurran os chamam de cemitério. Cemitério? Simpático, hein? Vai encontrá-lo nas montanhas do leste por baixo das bobinas de um diabo metálico. Ou BOR-7 Horrors, como nos ensinaram a chamá-los. Faça contato quando chegar lá. E ótimo. Um dia vamos nos encontrar. Então é melhor aprender boas maneiras. Bem, descer vai ser bem mais rápido do que subir, pelo menos. Próxima parada, comando de robôs dos Estados Unidos. Descobrir os segredos do Zero Dawn. Vamos lá. Esse episódio está sendo de mais descobertas, galera. A neve vai sumir em breve. Igual ar em água. Você vê que onde ela estava é alto pra caramba, hein? Deixa eu ver aqui no mapa uma coisa. Vou fazer uma viagem rápida, melhor. Galera, pra quem está acompanhando o vídeo até aqui, não se esqueça. Se puder deixar um like no vídeo, compartilhar. Vai estar nos ajudando bastante. E se ainda não for inscrito, se puder se inscrever, também. Esperar o load, que é um pouquinho demorado. Ah, até que não foi tanto assim, né? Ah, cadê? Tinha máquina que eu podia converter por aqui. Esses falki no chato. Não. Tinha máquina que eu fosse. Vai. O que é isso? E subindo! E subindo! Teria que deixar outra coisa pra trás. Eclipse. Não estou observando nenhum foco naquela posição. Não deve ter nada que não possa lidar sozinha. Prossiga. Valeu. Eu me viro, então. Lá vamos nós juntos. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. e aí o corno virou bem na hora velho oi 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 ninguém mandou você virar as costas para mim otário já tá cheio oi 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 é pra lá bichinho oi 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 o Olha pra cá, Vigi. Olha pra cá, rapidinho. Espera aí que essa flecha não é boa pra ele não, é melhor essa. Pode repetir, Tenente? Ele passou. O Titã passou pelas defesas. Está a caminho. Ah, droga. Ele está vivo. E bem irritado. Não temos como nos movimentar. Ele vai passar direto pela gente. Devemos proteger a água a todo custo. E aí avançamos. Uma batalha congelada no gelo e no tempo. Olha, agora que eu vi esses dois cornos. Espera aí. Acho que... Não tenho certeza. Pronto. Hora de dar uma olhada por aqui. Titã a caminho. Vai ser como a Eclan. A base mobiliza. Nós atacamos. Cortamos os membros e estouramos a fundição. Aqui é o que não é o que está aqui. Aqui, galera, pelos áudios, como vocês podem ver, aconteceu uma batalha e eles estão falando de um Titã. Operação Vitória Permanente. O que teria sido isso? Eles estão falando de um Titã. Esse Titã provavelmente é um Arauto da Morte. Devia ser onde os soldados dormiam. Como o alojamento no coração da mãe, Anjino. Registro. A primeira batalha do Muro Litorâneo Oriental levou um bom tempo. O que era esse lugar? Isso foi antes de calmar. E as projeções eram bem piores para o leste. Por três semanas, fomos realocados para diversas cidades costeiras para treinar minuteiros. Estava sempre chovendo porque a Europa já estava... Era um mundo metálico. Acho que já estavam acostumados. Só uma cama. Devia ser o quarto do chefe de guerra. Se quiser ler aqui, dá uma pausa. Luz vermelha. Deve estar sem energia. Não vejo um desses desde que eu era pequena. Não deve ser algum tipo de... Esses cabos devem ir até a fonte de energia. Mas isso aqui é um código. Informações úteis. Ó. Em cima. Embaixo, esquerda e direita. Em cima. Embaixo. Esquerda. E direita. Aí agora tem aqui embaixo. Muito bom, Eli. Muito bom. Vocês queriam saber como eu me lembro da reinicialização geotérmica do sistema, né? É assim. Aves voam ao norte no verão, leste na primavera, oeste no outono e sul no inverno. Vamos ver aqui, ó. Agora aqui, não tá dando código. Ó, aqui é em cima, em cima, em cima, baixo, baixo. Em cima, em cima. Embaixo. Já são 10. Falta um. Vamos ver se aqui apareceu já. Eu acho que não. Aqui tem a ver com esse áudio aqui, ó. Repete aí, Mike, peraí, ó. Ae, vocês queriam saber como eu me lembro da reinicialização geotérmica do sistema, né? É assim. Aves voam ao norte no verão, leste na primavera, oeste no outono e sul no inverno. Não esperava ouvir. Vamos lá, então, peraí, ó. Norte. Oeste. Oeste. E sul. Não. Então, vamos fazer o contrário. Peraí. Não. Não, peraí. É, vamos de novo, vamos de novo. Peraí, peraí. Ae, vocês queriam saber como eu me lembro da reinicialização geotérmica do sistema, né? É assim. Aves voam ao norte no verão, leste na primavera, oeste no outono e sul no inverno. Não esperava ouvir poesia de natureza da boca do técnico ma... Ó, norte é o primeiro. Norte é pra cima. Certo. Aí, depois ele falou leste, isso. Vamos ver. Ae, vocês queriam saber como eu me lembro da reinicialização geotérmica do sistema, né? É assim. Aves voam ao norte no verão, leste na primavera, oeste no outono e sul no inverno. Não esperava ouvir poesia de natureza da boca do técnico ma... Não é não? Como sempre, eu acabo com expectativas. Leste. Ae, vocês queriam saber como eu me lembro da reinicialização geotérmica do sistema, né? É assim. Aves voam ao norte no verão, leste na primavera, oeste no outono e sul no inverno. Não esperava ouvir poesia de natureza da boca do técnico ma... Não é não? Como sempre, eu acabo com... Vamos lá. Norte. Leste. Acho que ele falou oeste depois. Ae, vocês queriam saber como eu me lembro da reinicialização geotérmica do sistema, né? É assim. Aves voam ao norte no verão, leste na primavera, oeste no outono e sul no inverno. Não esperava ouvir poesia de natureza da boca do técnico ma... Não é não? Como sempre, eu acabo com... Certo. Quem disse que o Horizon não tem puzzle? Sonhos de ferramentas e vozes, mais Eclipse. Deve ter outra entrada. Achei mais uma bateria. O que ela serve? Não ama. Aperte. O que eu faço? Vamos tentar passar essa parte aqui. Vou tirar esse lança-corda e vou colocar minha armadilheira de volta. São eles com certeza. Eles não estão atrás de respostas, só armas. Boa! 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 Sobe! Sobe para ver o que é! Isso aí! Ah! Fugiu, pilantra! Ficou com medo! Ficou com medo! Ficou com medo! سpa! Ah! Vem atrás com sua arminha, vem! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem, fiacto! Sobe logo pra ver. Deixa de ser medroso. Fila. Fila. Mas vocês é medroso demais, cara. Calma, calma. Temos um problema! Você vai morrer! Não estou aqui. Mano, vocês são muito burros. Na moral, cara. Vem cá, vem. Vem cá. 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 Um tanque de guerra aqui E lá, e lá, não dá esses pulinhos falsos não Espera aí, gente, go Sem espaço Deixa eu Beleza Deixa eu ver aqui O jogo tá me dando muito item Pra quem é gamer raiz já sabe Quando o jogo te dá muito item de cura E aparece muita maleta assim É sinal de que alguma coisa grande vem Vamos lá O que é isso? Aquilo É um mapa Um mapa de que? Nosso mundo O planeta Terra, Eloy Ele não é plano como eu tinha pensado Por que eu pensaria isso? Durante eclipses a sombra sobre a lua é curva Então nosso mundo é redondo? E é assim que ele é visto? De longe? Discutiremos isso outra hora Vamos voltar ao problema Os robôs Faro estavam se espalhando pelo mundo Devorando tudo De alguma forma A Elizabeth os deteve antes que fosse tarde Mas como? O que? A Elizabeth os deteve antes que fosse tarde A gente vai sair É uma vez que eu tinha pensado Não é perfeita, mexendo com o diabo metálico. Será que acham que podem despertá-lo? Cuidado! Tá aí. Mais um Arauto da Morte. Só um Sombra. Outro Copash. E esse pode se mover. É, galera. E esse tá com... Tá inteiro. Bom, mas... Isso é vídeo pra outra hora, beleza? É... Pra quem tá acompanhando os vídeos até aqui, não se esqueça. Se puder, deixar um like no vídeo. Vai tá nos ajudando bastante. Se puder, compartilhe. Deixe seu comentário. Se ainda não for inscrito, se puder, se inscreva no canal. Vai tá nos ajudando, beleza, galera? Sem mais enrolação. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. A gente continua no próximo episódio aqui, beleza? Muito obrigado a todos a presença. Valeu. Falou. Até mais. Eu fui! Até mais.